Ah, então a gente tava pensando aqui pra pegar essa pedra do rebanho aqui, né, que vai pegar o maçã de povoado, e pra isso eu tava reputando com esse cara aqui. Vamos ver qual o Azerdo está pronto, a gente pode seguir o caminho. O Azerdo dos Anões deve estar sinistro. Eu fui! 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 Você vai agir implacável? Ah, é aqui mesmo. O Homem Fere se deleita com a briga constante, com a brutalidade incessante e voraz, é o objetivo da vida dele. Resistencia física, ataque corpo a corpo e defesas corpo a corpo mais 5 pra rebanho de pequenos Ungors, rebanho Ungor, rebanho de Gores e Besti Gores, acima do level 7. Você pode colocar investida mortal, e aqui você coloca investida. Investida. Pesquisa, vamos colocar... Bônus investida para a infantaria. Ou seja, eu já mexi aqui. A gente estava indo para Capeuburg, né? A gente está indo para Capeuburg, né? Pode colocar um guerreiro neste aqui. Esse aqui pode colocar um 90% desse aqui. Achou. Eu sempre fui! Eu sempre fui! Aqui esta uma. Como foi? Vamos lá o negócio da peste aqui, depois a gente tá lá behind pelo menos perdeu né, a gente vai agora pra quem perde Devastar lá eu já faço hitol pra não dar tempo pra eles fazer nada E aí você aqui que a gente tem que conseguir a pele de grond né Vamos atacar a grande galera aí, não dá pra atacar ali O bravo tá pegando umas unidades interessantes ainda, não dá pra ir de ganhar não Mas com a ajuda do Saigor e do Raptor lado acho que dá Tá, vocês grupo 1, vou ter que cercar toda essa galera deles, pode ficar bem aqui atrás Vocês aqui Aqui Saigor aqui Minotaur pode pôr na frente Sentigor Aqui Nosso mago ainda não tá em carruagem né Pode brigar aqui, pode brigar aqui 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 Cadê a Guarda Legs na Garonne Vamos aqui Vem pra cá Sentiguros vêm pra cá Vem aqui O que é os peixotes? Serra, eu vou jogar! Descobre! You will! Eu acho que eu sei os que não vier não né, se eu vou sair da caneta me arrebentando aqui Vamos lá né Perseguindo todo mundo a ver o possível Juntando a gente para juntar o povo Vai lá atrás Vou botar alguém para cá Mas olha ali, a gente consegue com a canega ele está bastante vida ainda Aqui é a morada, não precisa ficar todo mundo aqui em cima dela Aqui já foi também Aqui já foi também Aqui já foi também Praticamente não tem custo para lançar magia Aqui já foi também Aqui já foi também Não tem custo para lançar magia Está bem E aí É isso E aí Chegou ali uns lances pavorosos para pegar meu Cygor Uma hora ia chegar né, o ponto direito foi para o Beleleu em 2 segundos Pode seguir aqui vocês Falei meu irmão Falei eu voo Falei Falei Outro Falei 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 Feche de dor Falei Esses caras aqui Ok, tá quase desistindo o guarda dele ali Puxa o saco aqui agora, onde está o general O balanço de poder está louco ali em cima O Saigur inclusive está batendo mais favorosa, que triste Puxa o Saigur Mas é dor colaboradores O Saigur Tem que ir com você Estimul지도 E a gente o penetrativo E a gente não vai perder A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me enganou! Ele me enganou! Então, eu vou! Eu soube, sim. Não eu soube, né? Vai morrer dois P's aqui Nossa, porra viram 36 Já vou começar a montar um exército aqui, melhor Tem certos mods que existem na oficina, como por exemplo a Morath ganhar a roupa da lore dela Só que esse tipo de mods se eu colocar eu não posso fazer vídeo Se eu tivesse jogado só pra mim, obviamente teria colocado Mas, em certos mods a gente tem que ficar longe Acontece Eu duvido Eu saio que ele pode não ter muita vida Parece que ele tem uma pedra Caraca, foi esse o level da batalha que deu a montaria pro Morath? Aí acabou A montaria fica tido bater nela E viva a sexta-feira, porra Aaaaah A casa ficou presa E aí 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 O que é que a Morafe gosta? Um bicho com uma língua gigante e um homem feral em cima dela. Eu não consigo ir! Não! O que é que ele perdia? Não! Não! Eu não vou morrer hoje! Não tem um cara que está lutando ainda. É muita fidelidade. Cinco, cinco malucos. Dois, um, vai filhão. Ae, ae, ae. Agora estamos usando a Amoraf. Já era Amoraf. Você morre. Meu general talvez morra. Aí você morre. Ae, agora é você. Fela da puta, vem cá. Isso aqui é a variação do... Tome ele, vitória. Respeita os fera, velho. Essa fera aí, meu. A internet seguiu isso aí. Essa é uma maravilha. Feiticeiricida. Nem a magia negra, os pacos demoníacos foram capazes de salvá-la de sua superioridade dos adversários. Perguntou Amoraf. Fuso de ação do herói mais 10%, defesa pessoal do herói mais 10% de chance de ferir os agressores. Caraca, mas acabei de devastar essa merda aí, meu. Ara da selva aí, ó. Ara, ara da selva. Mas se há vazamento e há um hacker, então vazamento não tem tanta importância. Aqui. Quem guarda essas terras? Ra da selva, está na selva? Hã? Ante caduz? Inca? Cola creme. Wild iligil. Põe? должен ahi? Falei que era pra pegar essa merda e tava indo pegar O bom é que fica me gerando ponta aqui do ritual Tá, e lá em cima agora, deixa eu até ver se tem um irmão pra colocar nesse cara aqui Que eu tenho quase certeza que tem Senhor de exército Trogos quebra escudo Trogos quebra escudo Trogos Quebra escudo Tá lá Fazer cerca aqui A galera que recrutei trazer pra você aqui Trogos quebra escudo 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 Grande arena Vai querer matar meu saigo ali não dá Então vamos lá voltar rapidinho Rapaz, esse modelo é muito louco aqui Do que? Daí a alfa bruxo que não é Trogos quebra escudo Tem uma metade quebra escudo Naga Ruffi, ataca! Naga Ruffi, ataca! Naga Ruffi Essa ai errou feia, meu querido Naga Ruffi Vou confundir a cabeça desse Cavaleiro aqui Naga Ruffi 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 Derretido Música A gente tem uma vez difícil acertar a pele A pele é Pro Player demais a pele Isso é louco! Isso é louco! Eu adoro quando acontece essa formação aí, nada a ver. Técnico! Engoas! Fast! Esse aqui é um modelo normal, né? Eu nem lembro se é um modelo normal assim. Mas tem um modelo dela... Na verdade eu acho que é um modelo diferente sim. É o Fabrício só tem um modelo dela. Só muda a máscara. Eu nem sei. Sai, Igor, segue fazendo coleções. Ah, vamos lá, vai. Não tem mais porquê ficar tanto na defensiva não. Não tem mais porquê. Tem! Tem! Eu já matou a Vinda! Eu não vou morrer hoje! Eu tenho tempo para isso. Essa luta está perdida! Essa luta está perdida! Agora, Kuba! Fast! Ae, agora deu certo! Pode levar esse barquinho. Dádiva do caos. São muitas dadivas do caos. Mas todas elas agraciam seu alvo como um dom perturbado. Deturpado. Como a benção distorceira dos destruidores. Entre qualquer clave da serventia. Da cor para corpo mais oito. E a habilidade passiva e invasão. A habilidade designada. Vou te colocar aqui. Vamos pegar aqui... Os porquinhos no lugar desses cachorros aqui. A menos que... Ah, é. Dá upgrade, vai. Aí eu não preciso livrar deles. Esse aqui não. Ou melhor ainda, pega esse aqui. Você estava com um desses aqui antes. E aí, o que eu posso fazer aqui? É. Machado de Drauk. Ó. Profano de Draukwald. Frenesi de 100. É uma boa também. Bandeira da loucura. Causa medo e terror. Essência física. Leia divisão de campanha. Acordo de momento de campanha. Vou pegar esse aqui. Vai ajudar um bocado isso ali. Aí eu vou aumentar aqui a capacidade dos gigantes e crios do caos. Os minotauros. E lá acima é todo meu dinheiro. Esse aqui é o Dorungor. Calejado. Com conhecimento insuperável. Vocês sem chifre sabem como causar a morte daqueles que pensam estar a salvo. Vai dar o câncer de divisão de campanha em 10% pra gente. Aí eu vou colocar lá pro cara que tá aí na garonde. Porque ele precisa... Sabe o que tá em volta dele lá, velho. Se não fodeu. Se não fosse morado. É uma forma desplazida que ele se agressa por uma parte do mundo. Os gigantes adentram as florestas e tomam para si grandes cavernas. Os gigantes adentram as florestas e tomam para si grandes cavernas. Caso não sejam orbitadas. O interior está aqui. O que é isso? F*** me, you love! Tasha is at! No! ... ... ... ... ... ... ... ... Vou pegar e explorar a riqueza Ordem antinatural Uma esfera quer atropelar o mundo inteiro com seus cascos urbulados Para reinarem sozinhos entre nas serras selvagens Bônus de vestir mais 10% para as unidades de centigores e rebanho de gores Agora a gente coloca Bônus de emboscada é uma boa Vem até aqui Já tentaram ir fazendo outro exército atrás da gente Mas não vai dar tempo Pega o gigante Tira esse cachorro aqui A gente pega esse aqui Tira esse daqui Pega aqui Moloque A gente alcança o montão da Gorkunda agora Mas primeiro a gente precisa Pelo que é perto do rebanho Que no caso vai ser aqui Não no meu nome Aliás o Torgue não está forte Parece que está sofrendo um pouquinho aqui na mão dos caras Nem vou precisar lutar Mas como eu não lutei com os anões ainda Se bem que eu lutei com o Grin lá em cima Então deixa vai Matador de rancorosos Qual terceiro deixaria minha cama mais macia Já sei Barba refinada de anão Devotei o Torgue e rancoroso Costo de construção menos 10% para todas as construções na província do local E taxa de pesquisa mais 10% para a facção Coisa de cura Essa passão junta os ossos, costura a carne, estima de sangue e feridos mortais Aqui a gente vai colocar o que dá visão E a peste, é claro A melhor construção é a peste Aqui eu vou ter que lutar Muita praga tempestuosa Vamos embora Pronto Nossa, é difícil quando eu terminei de carregar isso Você tá me mastigando Bom Vamos tacar desse lado aqui Esse aqui é o nosso bichinho novo aí Nossa adição, né Pra quem não cabiu ele Pode ser que alguém pegue essa campanha aqui Pra ser a primeira de uma esfera Esse aqui é o Preyton Que é basicamente o grande servo lá do Zelda Floresta Cheio de magia do caos Então ficou essa belezinha maravilhosa agora aí E reverso, boa noite Começa Começa Vocês podem vir pra cá Vem aqui Pegar nossas chamas Aí vocês aqui E vocês aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Daqui a pouco eu tornei nossa aqui, tem pouca gente defendendo aqui, eles sempre defendem mais pra dentro desse layout aqui Opa, vou colocar pro lado direito e tá safe Opa, vamos lá Beleza, pode descer aqui vocês, pra eu já pegar pro lado Onde está essa garrapete? Talvez eu mandaria vocês ali, mas tem uma parada cristal de lambarda ali, eu mandaria vocês Mas essa garrapete está de veras muito chata, eu vou lá pegar ela Foda-se Só uma ratalhada aqui, pode dar atenção pra ela Sai, agora pode jogar a perna nessa parada cristal aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá É, estamos com um pequeno probleminha aqui É, estamos com um pequeno probleminha aqui É, se destruir o catapulto nem se compra Não, não é? Não! Vamos perder! Nada! Meu Deus! Tão! 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 Skamper! Vem de volta! We are Stabulls! Mesmerdebubba! Destruiu tudo aqui, faltar uma. Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Ah, que traca da puta Também vai atrás disso ai, por dona de vocês Pode atrás disso aqui, olha Cuidado 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele está fugindo ali o cara do relâmpago, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos jogar com essa belezinha aqui. Parece que ele tem aquele cara ali, Saigur. Um atap, um atap. Nice. Acabou os caras, vocês vão matar muito aquele grupo ali. Que devasta. O bem é morte e sangue bruto, um apetite de um voraz como esse jamais se sacia. Nice. Eu vou colocar a visão apocalíptica agora. Ele vê o fim em seus sonhos interminentes. O mundo desabra sobre si mesmo e não resta senão o pó, a aberração. Ok, aqui a gente vai colocar a força da arma. Aqui o que eu posso colocar agora? Tinha que colocar mais as suas unidades, né velho, para liberar espaço. Por exemplo, tirar esses dois caras aqui e pegar mais dois peixes de gores. Rebanho de gores também já deu para vocês, né velho. Acho que dá para colocar um aqui. Coloca outro desse. Aí tira um desse. Aí tira um desse. Coloca outro desse. Esses dois arqueiros aqui também. Não precisa mais de arqueiro. Coloca... Cria do caos aqui. Fiz além de dizer que elas tem o braço igual ao do Moloch. E esse cachorro... Também não... Não precisa, né velho. Um Raptialado. Um Raptialado que não voa. Um Raptialado. Um Raptialado. Acho que quando vem aquele negócio do Warhammer 3 deixar as unidades voar e pousar. Uma das unidades que vai aprender a voar também é esse Raptialado. Se não no jogo oficial, por modos velho. Quase certo. Pode fazer esse kit dos cadáveres empalados. Melhorar a equipamento de infantaria. Liberar a carruagem melhor. Você aqui. A gente vai agora para... A Mata dos Juicamente Fugir aqui. Dá para a gente ir para essa cidade com nome impronunciável. A gente vai fazer isso aqui. Hundis Shimerwald. Hundis Shimerwald. Hundis Shimerwald. Hundis Shimerwald. Ok. Aqui vem para quem perbede. Esse cara está morrendo de peste aí para caralho. Coroa de chifres. Glória aos poderosos. Forças soberanas. A obediência vem com o sangue da vitória. Força da arma mais 10% para o exército. Daqui eu vou conduzir o Ito agora. Sem problema. Falau. Daqui não aumenta a capacidade de exército. Tem que gastar... Temor lá agora. Só nesse aqui que eu vou aumentar mais um. Então... Quanto que eu preciso aqui de Temor? 1500? É. Para fazer esse 1500 eu posso fazer outro exército. Perfeito? Aqui esta uma troca nesse cara aqui. Por favor. Nesse cara aqui também. Não é muito bom. Perfeito. Eu posso dar uma troca aqui. E a gente libera aqui essa galera aqui Falta mexer alguém? Acho que não, né? Ele já foi também Aqui tá quase full life a guarnição Vamos melhorar aqui as pedras pra ir melhorando a guarnição Porque senão ferrou Hmm, análise Dryka usando o elfo? Ah não, Dryka O que você tem de perigoso aí? O coelho, né? Que tá sempre com você Duas agas, um homem-árvore O alimento da nomada de Zotis E o próprio homem-árvore aqui do reforço Perigoso Acho... Aqui eu não tenho nenhum sargo pra ficar arremessando pedra Então vamos ficar esperando a gente atacar Vamos pra cima aqui Os poderes da nossa faculdade Centiclo wars Começam Pausa Pausa, 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 pausa Vocês vão apanhar para as redes, pelo que eu to vendo aqui Pelo menos até o... Acho que vai ser aquele da vida pra cá Pelo menos até as crias do carro chegarem pra dar uma força ai O cara está apanhar do campo Pessoal O cara está apanhar O cara está apanhar A fortaleza Até que vocêplaces de nada Eu vou apanhar a face aqui, pois ele vai me apanhar na perrada. Sem condições, sem condições Sem condições, sem condições, sem condições. Só com esse Gol tem muita gente! Descobre os inimigos! Não! 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 Karkaos! Joros! 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 Tamborito de Pegasus! Joros! Tava escurando o caos ai para não morrer agora! Vá! 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 Por que que não acabou a batata? Tá não! Afelizmente... F! A menos que eles não conseguiam atacar de novo, né! Ainda há esperança? Ainda há esperança para aqui, então Saiu vivo Está tranquilo, está tranquilo, relaxa Supervisor Brutal, violento supervisor de sua exploração madeireira Está nem sentido isso aqui, para uma mãe fera Essa dádiva aqui, coloca para você Velocidade Demônia fadiga, caminhão de cachorro já tem Vou para um porquinho, então Ok, aqui a gente vai colocar Da grau para corpo Não colonizar aqui não, né Então Plau Se quiser pegar as cidades de volta, uma daqui E terá que me atacar, na minha pedra do rebanho Aqui a gente pode atacar esse cara aqui Aqui é mais bom para a nossa pedra do rebanho Então Agora é Karagidgon aqui, né Chegar em Karagidgon Então eu vou ter que vir para cá Cristal do Trapaceiro Um cristal da água puro e uma superfície que treme com a mão de cima Uma lébola lançada pelo Trapaceiro Quaisquer arcanismos próximos sofrerão Chances de derrubadas de magia menos 20% Reserva de poder dos ventos de magia mais 5 Habilidade do Cristal do Trapaceiro Você pode colocar aqui Você, meu caro Touro Pode colocar Bufos Minotauros Cadê eles? Montarei as peso pesadas Esses guerreiros colossais e brutos São a essência de uma verdadeira manada ondulante Vai me dar mais cola de defesa corpo a cor Ou para os Minotauros Ixi, tá pegando caras a caralho aqui também o negócio? Caralho É, então acho que não consegui ver se tem um cara importante ali Enfim, em alguma campanha eu descubro isso Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! É um dos vários olhos Esse homem é coberto de olhos que contempla o passado, o presente e o futuro Aqueles capazes de enxergar as imagens são... Alterados Armadura mais 10, habilidade passiva é um dos vários olhos Das 7 armaduras e 5 de jeta corpo a corpo para os aliados em volta Eu preciso de quanto? 320, eu estou com 250 Tá, eu preciso de 70 Tô ganhando 30 aqui nesse Esse que eu já fiz Do lado de cima também Vou fechar outra pedra do rebanho para fazer Em Altdorf com certeza tem alguma importante E Altdorf pega até num... Carniça tostada não é cidade? Ok Tostada Não tem muita cidade, mas poucas que eu tenho Deixa eu dar uma concluída aqui já para não esquecer Tem 5 pedidos de nome de herói Começa a liberar mais herói Quero pegar um negócio para ganhar mais exército Quero pegar um negócio para ganhar mais exército Vem para cá Aki Temos que repor seu exército Que foi difícil isso aí Está nível 14, pode morrer Vamos colocar um negócio para invocar um Cygor vai Espírito sombrio Os chamãs não costumam participar de conteiras físicas Preferindo enviar sem seu espírito para possuir um representante adequadamente monstruoso Aí aqui você pode colocar Essa galera aqui Por enquanto né Vou melhorar isso aqui também Porque pode ser que a Drayka vem aqui atacar a gente A gente abre para estar preparado Muito gostoso Se você sozinho eu acho que não pega o Outdorf Se a gente não pegar umas umas fantasias melhores Aí vem vindo para cá Algumas fantasias que você tem Acho que você até consegue Dá para a gente substituir aqui uns gores Tira 3 desse aqui Aí tira mais 2 É esse aqui Com as fantasias que você tem que pegar Com as fantasias que você tem que pegar Tem um adventuro malo lá em cima Que eu posso pegar também Para aquele cara lá Vem que você estava usando já o do O do Reptial Alado né Então acho que vou colocar para esse aqui Eu tiro o cachorro E a gente coloca o gorbo Aí eu pego com certeza a cidade Ok Ok Passando lá Olha Ainda bem que uma esfera Recruta com o acampamento escondido né Se fosse igual guerreiros do caos Você não iria ter um segundo de paz Aqui eu perdi uma batalha Recuei, acampei e estou escondido Assim Eu sou um jogador que consegue saber onde você está Porque se você tem uma esfera se escondendo né Você passar em cima Mas a máquina ela Ela finge que não vê A gente sabe que ela sabe onde você está Mas ela finge que não vê Vamos colocar esse aqui Propensão selvageria Vou ajudar naquele circo lá Da lua Os orcos pegaram aqui E o Gringor está atacando o Karazakara aqui Tem que brigar com o Gringor aparentemente Vem até aqui Pulo no operação turno para o outro lado Aí você aqui Aparentemente suas funções foram danificadas Quando você foi atacado Tanto que nem recrutou nada né Por que nem recrutou nada Por que nem recrutou nada Ah recrutou sim, a gente tinha perdido muito mais Dá para a gente pegar umas carruagens para você Mas você precisa de anti-grande né E aqui a gente não vai arranjar Não pode puxar desses caras normal aqui mesmo Por enquanto E aqui a gente vai lá para o Outdorf agora Contra o Kalfanz Absolutamente não Absolutamente não Eu vou me dar para o outro lado Ou você não pode me tornar Eu vou? Eu vou me dar para a minha merda Eu preciso até agora Eu vou te dar para a minha merda Eu vou aqui Eu vou te dar para a minha merda Porque eu quero quela